A CIDADE NO BRASIL A gente nunca pensou nisso Nunca pensou, não sei, não estávamos com a ideia de... Que seja isso mesmo O que é isso? Eu já aprendi a fazer um projeto de vestes de sexo Nunca pensamos que... Eu gosto de ser um sexo Não é isso Você é uma boa experiência? Acho que aí não foi por causa disso É um pouco mais de pau Foi uma boa ideia O pessoal até nem estava a ser muito à espera, mudou-se uma diferença, não ganhámos mais valor do que o português, digo-te já. Ainda fica. E vocês acham que veio puxar mais putos para a cena? Pá, cá em Setúbal, cá em Setúbal, olha-me, mais ou menos, a mim não foi assim antes. Mais ou menos, já vi mais. Queria estar mais gente a andar, mas foi correr. Houve uns putos que se aguentaram com o Filho e continuaram a andar. E logo o próximo já vai sair mesmo. O próximo é que vai sair. Tem de ter mais nível em termos de navar. Também agora é mais antes de experiência, então, mais manobras. É o que eu quero. Mas tem de continuar o feeling entre o pessoal de andar de segredo. Tem de estar tudo junto. É uma cena que um filme todo se quer com o pessoal, tipo, é um grupo todo junto. Estão todos unidos e coisas, tipo, não sei para que ia andar. Estão aqui com os outros. O que é que vocês dizem? Vocês sentiram diferença com a nossa Câmara Municipal? Houve mais apoios, menos apoios? Acho que não. Eu também acho que não houve muito apoios. Pior ainda. Louvaram as esquinas. Louvaram as esquinas. É tão melhor é apresentar a fatura. Também foi. Também era bem feio. Os rendimentos, assim. Quer dizer... Ainda por cima não se pegava a pedra. Fui não tirar as esquinas. Ainda é pior. O único sinal de apoio... Não sei como é que foi. Foi só o campeonato que realizou-se aqui no Largo. E a câmera só pôs o nome. Não fez mais nada. E a câmera só meteu um placar. E aí seu galho... O que é isso? É isso. É isso. Para mim e me ajudando a fazer Você não sabe o que eu sinto, eu não sei melhor Você não sabe o que eu sinto, eu não sei melhor Eu não sei mais Eu não, eu não sei melhor Na, 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 na Na, 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 na O que é que tu achas que para o próximo filme se deve fazer? O que é que tu achas que para o próximo filme se deve fazer? Mais spots, temos de sair do arco... É pá, podemos tomar aqui coisas do arco, está-te-a ver? Mas agora tem que ser mais variado! É mas temos de deixar a imagem também do arco! Claro, claro, mas não vai ser tantas! Vamos até a maior parte! Pois, acho que o próximo vai ser um grande da bafa! Estou com o filme inteiro em outros spots, variados, escadas, rimões... Isto é o que nos falta! Temos de continuar a trabalhar para isso! E a velha guarda também! Está bom! E a velha guarda também tem de andar! Ah, eu te meço aos mais nobres, se calhar! Mas quem é a banda guarda? O pessoal mais velho! O pessoal que nos ajudou! O pessoal que deu-nos a pica para patinar a andar! O pessoal de apoia! Nos mostrou verdadeiramente como é o skate! Principalmente! uma história de negros direita! O que é isso aí, filma, filma no arra? Filma no arra pra ver. Filma no arra. Com as futbolizes. Não tem as foda meninas, não é? Eu disse assim que foi para ganhar a rosa, se dentro do carro voando, olha isso, não é? 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 Oh, oh, oh rapazola Rapazola Isto é uma entrevista, pá Vamos falar dos putos do filme Então é assim, vai Fala aí de mim E tu para aqui Houve muita rapaziada que não acreditava no projeto Tira daqui o meu amigo, Pedro Silva que me sempre apoiou, mas o senhor Marcos Santos não está cá que é o senhor Teinho É esses que eu tenho que agradecer Eu não sei do que ele ir para frente Eu tenho que estar bem Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah O que é isso? 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 O que é isso?